Minha mãe e seus amigos tentam espiar dentro de um templo fechado pelos guardas vermelhos. A seu lado, os cartazes dizem Saudações aos jovens guerreiros que protegem as relíquias culturais do templo de Ling-In. Mas eu adorei o visual de hoje, o fundo. Eu tô aqui na redação, eu tô aqui na redação, como você pode ver, né? É, muito bom, muito bom. Bom, João, é um prazer te encontrar nesse momento de tantas incertezas, de você envolvidos em projetos tão importantes que discutem a sociedade, o indivíduo, o Brasil, o cinema. O foco central aqui da nossa conversa são três assuntos. O documentário Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, a Ocupação Eduardo Coutinho e também a série de reportagens que você vem escrevendo pra Piauí, chamada Rabaldi, depois da experiência que você teve na Amazônia Brasileira. Eu acho que é um ano muito difícil, com péssimas notícias pro mundo, e particularmente pro Brasil, né? Todo o absurdo da nossa política ambiental, da nossa não política ambiental, o desmonte da cultura, né? Um ataque frontal à cultura. Mas, ao mesmo tempo, e aí pra não ficar numa nota puramente negativa, eu acho notável a capacidade de resistência. Eu não sei por quanto tempo dura, mas, por enquanto, é firme e forte. Claramente, o front da cultura é o front da resistência política. Todo filme, na verdade, existe num momento determinado da história e o resultado dele é o resultado desse encontro de quem produz o filme, de quem assiste o filme, nas suas circunstâncias históricas. E o documentário Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, da Carol Benjamin, que tem co-produção da Videofilmes. É um filme que, visto nesse momento, tem um tamanho diferente? Ah, eu acho que tem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por todas as razões, né? Quer dizer, é um filme sobre um jovem que foi preso, que foi torturado, que se torna o prisioneiro político do ano, pela Amnistia Internacional, com um regime defendido pelo próprio presidente da República. Então, é evidente que tem uma... É isso que a gente quer? Então, vejam como era, entende? Esse é o caminho que a gente vai tomar, vejam como era. Esse regime é defendido por quem está no poder hoje em dia. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Muito obrigado. O filme, a partir da violência de Estado, ele rompe ali o tecido social e ele chega no indivíduo. E, a partir desse momento, ele... Enfim, eu acho que ele encontra também o coração, né? Ele se torna mais afetuoso. Você materializa isso numa trajetória individual, né? Que é um pouco a lição do Cotinho, né? Não existe o geral, existe o particular, né? Existe a história de uma pessoa, não a história de uma classe. É... Sem dúvida nenhuma. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias. E também essa série de reportagens que você está fazendo sobre a Amazônia, você parte de histórias individuais, né? Eu passei quatro ou cinco meses, cinco meses lá no segundo semestre do ano passado. Eu queria entender o que estava acontecendo lá, né? Eu conhecia muito pouco a Amazônia, como, aliás, a maioria dos brasileiros conhece muito pouco a Amazônia. Aquilo é um milagre. Aquilo é um milagre de beleza, aquilo é um milagre de complexidade. Aquilo é absolutamente extraordinário. É o maior ativo que o Brasil tem, né? É a coisa mais valiosa que nós temos que estar lá, né? E aí eu me dei conta de uma coisa que é o seguinte. Infelizmente, essa floresta, esse bioma, não faz parte do nosso patrimônio identitário, digamos assim. Quer dizer, ela não nos constitui como brasileiros, sabe? Quer dizer, a gente sabe que ela exige... Quer dizer, eu estou falando da maioria dos brasileiros, eu não estou falando das exceções e nem estou falando das populações que estão lá, né? Dos indígenas, dos ribeirinhos, enfim, das pessoas que vivem da floresta e na floresta. Mas, para a maioria dos brasileiros, aquela paisagem não nos constitui, sabe? Eu acho que a gente não conseguiu transformar aquilo numa coisa que define o que é ser brasileiro. Deveria ser isso, mas não há um valor espiritual do que é ser brasileiro, a floresta. E isso, de certa maneira, serviu para que a gente a ocupasse sem nenhuma atenção, sem nenhum cuidado. A ocupação da Amazônia é uma ocupação de colonos desinteressados, de gente que ocupou sem conhecer e sem querer conhecer. Bom, a primeira reportagem que fala dessas histórias individuais são as histórias individuais das pessoas que foram para lá para conhecer, que tinham a curiosidade de conhecer. A Amazônia em si é um arrabalde, por isso se chama arrabalde. É um lugar que você... Ela em si não interessa, interessa aquilo no que você transforma ela, entende? E a Amazônia que você conhece, depois que você vai para lá e vê, não te sai mais da cabeça. É uma... De novo, eu vou usar a palavra que eu usei na largada, é um milagre. Aquilo é uma coisa... É extraordinário, é realmente extraordinário. Eu acho que é dever de todo brasileiro entender isso e se indignar com o que está acontecendo. Eu sei também que você fez alguns registros de vídeo, parece pequenos filmes de cinco minutos por dia, não foi isso? Existe alguma intenção de transformar isso num material audiovisual, num documentário? Quando eu acabar de escrever as reportagens, que vão ser umas seis ou sete, aí eu acho que eu vou dar uma olhada nesse material para ver se ele resulta em alguma coisa, né? João, eu queria falar agora da ocupação Eduardo Coutinho, que está em cartaz no IMS do Rio de Janeiro até fevereiro. Queria que você me contasse um pouco da sua participação nessa ocupação e o que pode ser visto nessa exposição. Eu não tenho participação nenhuma, eu sou só um espectador entusiasmadíssimo. Quer dizer, essa é uma iniciativa do Carlinhos Matos e do Itaú Cultural, lá em São Paulo, que fizeram a ocupação lá no ano passado, com a curadoria do Carlinhos, que é um grande crítico de cinema, que tem um livro importante sobre o Coutinho. É absolutamente fascinante, porque você tem, desde os primeiros filmes do Coutinho, até um recorte, digamos assim, das grandes questões ou dos grandes temas tratados pelo Coutinho. Então, assim, você vai migrando de tema em tema e você tem todos os materiais de apoio, os cadernos do Coutinho, enfim, as decupagens, está tudo lá. O que eu acho muito, muito extraordinário são as entrevistas. As entrevistas do Coutinho. E tem várias, e algumas que eu não conhecia. E, assim, eu estou convencido que as entrevistas são tão maravilhosas quanto os filmes. Eu recomendo muito que as pessoas visitem a exposição, mas que reservem uma tarde para fazer isso, porque o legal é você parar diante de uma televisão, de um monitor, fone não tem por causa da pandemia, mas se você para embaixo de uma caixa de som, ela é disparada e você ouve, e se deslumbrar com o Coutinho falando, com o Coutinho falando. Quer dizer, é como se ele se tornasse o personagem dos filmes dele, entende? É ele que fala, não mais os personagens que falam, e o que ele diz é absolutamente fascinante. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ah, tudo. Tudo bem. Não, eu nunca sei se eu devo cumprimentar ou não, também, mas eu sou jovem no ofício. Ah. João, foi anunciado o filme brasileiro indicado para concorrer a uma vaga na categoria de filme internacional do Oscar de 2021. E pela primeira vez na história, o Brasil indica um documentário, que é o filme da Bárbara Paz, faz o babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. O que você achou dessa notícia? Eu acho ótimo, né? Como um documentarista, eu acho uma baita de uma notícia. Talvez tenha chegado até tarde, né? Eu acho que a gente... O nosso documentário é muito rigoroso. Eu não assisti o filme da Bárbara Paz, mas tudo que eu ouço, tudo que eu ouço é absolutamente maravilhoso. Parece que o filme é realmente deslumbrante. Então, parabéns para ela, parabéns para o documentário brasileiro, né? A despeito de tudo, né? A despeito da situação política, o cinema brasileiro, e particularmente o documentário brasileiro, vive um momento de muita dor, mas também de muita felicidade, no sentido da felicidade que a gente tem ao ver esses filmes, porque são filmes muito bons e são filmes muito necessários. O cinema agora é mais necessário do que era e isso talvez seja o suficiente para que as pessoas não se desesperem, entende? Muito bom, João. Um prazer conversar com você. É sempre um prazer. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Tá bom? Cococu, cococu. O que você está fazendo? Nada. Cococu. O que você está falando? Isso. É o cococu. O que é cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. E a gente fica repetindo isso para sempre. E a gente fica repetindo isso para sempre.